Ops, tenha um bom dia, até amanhã, falou, tenha um bom dia, até amanhã, falou, falou, é nóis, tenha um bom dia, até amanhã, falou, deixa eu ver aqui, olha a galera acertando, cara, vocês são muito bons, eita, que orgulho. Have a good day, see you tomorrow, peace, yes, Maciel, a Ana já colocou, have a good one, lacro Ana, Bruno também, have a good day, see you tomorrow, peace, aí vocês podem variar como vocês quiserem, gente, have a good one, have a good day, see you tomorrow, see you tomorrow, tá? O peace, eu acho que eu não cheguei a falar para vocês, mas ele também pode ser falado, peace, out, tá? Também pode ter o out no final, mas não necessariamente, geralmente é mais comum o peace, tipo, falou, have a good one, see you tomorrow, peace, yes, awesome, todo mundo acertando, gente, cuidado para não falar xixi, é isso aí, Have a nice day, é isso aí, ó, mais uma variação aqui, ó, perfeito, vocês pegaram o jeito, have a good day, have a good day, see you tomorrow, todo mundo acertou, tenha um bom dia, falou, é nóis, have a good one, see you tomorrow, peace.